Vai subir 70 balão, pra nós ficar mec, tropa da Escócia, somos luro em pivete Vai subir 70 balão, pra nós ficar mec, tropa da Escócia, somos luro em pivete Tu quer fuder, vamo fuder, tu quer perigo, tem também Vai sarra na peça, vem sarra no trem Viano FJN, brabo dos brabo, Viano Vai sarra na peça, vem sarra no trem Olha tua vasconce aí, 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 aí Olha tua vasconce aí, 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 aí Vem lá viajando nessa bunda, hoje tá maravilhoso Vem lá viajando nessa bunda, hoje tá maravilhoso Pra passar no no baile, o bonde no pau perigozou O bonde no pau perigozou Vai subir 70 balão, pra nós ficar mec, tropa da Escócia, somos luro em pivete Vai se tu vencer a tentar balão, pra nós ficar meca Copa da Escócia, são os Lurin Pivet Tu quer fuder, vamo fuder Tu quer perigo, tem também Vai sarra na peça, vem sarra no treino 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 Olha tua páscoa, sei aí, aí, aí 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 Vai lá viajar com essa bunda Piora SJM, a mulher que tá tendo, pô A mulher que tá tenda, mano Pra passar lu no bairro, o bonde no pop negozou Pra passar lu no bairro, o bonde no pop negozou O bonde no pop negozou O bonde no pop negozou Passo, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri